Agora fechando o carro Mendes, neste domingo nós estamos aqui na 15 de novembro na Vox Volkswagen. Afinal de contas, chegou a sua hora, chegou a sua vez de levar para casa um Volkswagen zero quilômetro. E as ofertas para esta semana na Vox Volkswagen da 15 de novembro estão incríveis, Felipe. Bom dia! Bom dia, Fábio. Estão incríveis e ainda temos novidades para esta semana. Vale a pena você vir para cá e conhecer de perto o novo polo. Isto mesmo, lançamento. Você precisa conhecer. Você vai se surpreender. Polo é na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Novo polo a partir de R$ 49.990. A partir de R$ 49.990. Venha para a Vox Volkswagen da 15 de novembro e conheça o novo polo. Vale a pena. Nesta semana, além do novo polo, tem gol. Últimas unidades a partir de R$ 39.990. Gol. Últimas unidades 2017 a partir de R$ 39.990. Para esta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, na linha zero quilômetro, tem a Space Fox com mais espaço para a sua família. Vale a pena. Vem a conhecer. Você vai se surpreender. Para esta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem Amarok com taxa zero. Amarok com taxa zero. É uma semana para levar o Volkswagen zero quilômetro para casa, Felipe. Isso mesmo, Fábio. Últimos dias. Venha para cá nesta segunda e terça-feira. Não desperdice tempo. Venha e leve seu bônus para casa. Venha para a Vox Volkswagen da 15 de novembro. Afinal de contas, o seu Volkswagen zero quilômetro está aqui. Programa Carlos Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 8h30 às 9h da manhã. Todos os domingos, nós estamos aqui com ofertas incríveis, esperando por você.